Onde é longa, casa fica, ela tá uma de santa, novinha, nós tá ligado O pé de defesa roda, pia sua foda, na ponta da frifa, ela quer cozinhar Maralho, olha agora na bucetinha, os amigos... Marinha, que saco, botei nenhuma O pé de defesa roda, pia sua foda, cê tá quicando o cachorro da de bicha, vai Sexo, sagressivo, sexo, sagressivo, sexo, sagressivo Nossa, pô! Piroca na pute, olha, por menos que é igual Sexo, sagressivo, sexo, sagressivo, sexo, sagressivo Por menos que é impossível Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, chota, tela, teu pt Ela fode o tempo todo, a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, chota, tela, teu pt Caralho! Ai! Caraca! Caraca!